Eu sou o Beto da Elunato, hoje eu vou trazer a Luminaria Atrativ, que é o lançamento do ECP, e a gente vai testar mesmo, vou abrir o vídeo testando, colocando ela aqui pra gente ver se é boa, ver se tudo que está aqui realmente é verdade, se a gente pode confiar, pontos fortes, pontos fracos, então vem comigo, já deixa um like na confiança. Vou explicar um pouquinho do que eu fiz aqui. Tem uma caixa de papelão, que dá pra ver aqui, só pra gente poder separar a luz do estúdio da luz da peça, coloquei um luxímetro, que não é aferindo, não é nada, só pra gente poder, aferindo polimétrico, eu quero dizer que tem um selo aí, não é um ensaio, é só pra gente poder sentir o que a gente está falando. Então, primeira peça, essa peça é bem comum aqui, deixa eu pegar a peça, que eu só peguei a caixa. Todo mundo conhece que a gente já tem a Luminaria Slim, vende bastante, de 1,20m, eu só tapei a máquina, depois eu vou explicar porquê. Então, vamos colocar essa peça aqui pra testar. Deixa eu só pegar um cabinho aqui, eu tenho aqui, e vamos ligar ela. Pronto, consegui já ligar tudo aqui, ó. Vamos ver como é que ela fica. Ela é de 6.000 Kelvin, é um branco frio. Vou colocar aqui dentro pra gente poder ver mais ou menos quanto que vai ter de fluxo no luxímetro. Mas antes, deixa eu só mostrar um reloginho que está medindo tudo aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. É, vamos ver o foco aqui. Ele ajuda a gente. É aqui, ó, 37 watts, está consumindo. O fator de potência é 69, pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu vou marcar aqui no papel pra não ter 37 watts, que é o que está consumindo. E agora, aqui no luxímetro, a gente está tendo 964. Não sei se dá pra gente ver aí. 9. Deixa que eu estou lendo ao contrário aqui. Eu vou pôr 960, tá, redomando. Então, ela está consumindo 37 watts e está dando 960. Agora, nós vamos colocar a da ECP pra ver quanto que a gente consegue aqui. Deixa eu só soltar essa. Aqui é a luminária atrativa. E a luminária atrativa, depois eu vou explicar, ela tem várias linhas. Tem pra embutir, pra sobrepor. Linha vedada, que já é essa aqui, ó. Tá vendo que tem essa proteção. Então, você pode usar em câmera fria, pode usar em área estérena, pode usar em diversas aplicações. Deixa eu só tirar a luminária aqui dentro, colocar esta e vamos refazer as medições. Então, o fluxo luminoso está dando 1.800, vamos arredondar aqui pra 1.800, mais ou menos, ó. Dá pra ver aí, 1.800. Em relação a consumo e tal, ela está consumindo 33,9 watts, vamos por aqui, 34 watts, e está dando um fator de potência de 0.72, que é bem legal. Dá pra ver aí. Então, o que a gente pode concluir disso? O que a ECP está falando aqui desse produto, né, que tem aqui a fichinha técnica, que é um monte de informação. Teoricamente, essa luminária, ela deveria gastar 36 watts, e ela gasta 34. Tá bem aproximado, que às vezes você tem 220, dá um pouquinho de diferença de consumo. Eles falaram em 3.600 lúmicas, a gente não tem uma essência de oblite pra medir, a gente vai fazer uma medição caseira aqui. E a gente sabe que deu 1.800 lux com essa situação que eu tô aqui. Isso aqui equivale a uma luminária com duas lâmpadas tubulares. O que é interessante a gente começar a conversar aqui? Nós estamos falando praticamente de um perfil de LED. As pessoas imaginam que isso aqui é mais pra decorar, mais pra criar linhas e tal. E a gente mostra que não, que isso aqui é uma tendência mundial da iluminação, iluminação linear. E você tem muitos benefícios ao escolher isso. Então, a grande maioria dos projetos, durante 40 anos, aí se projetou duas tubulares, é uma luminária de 20 centímetros de largura por 1,20, só o padrão. Tem milhões de projetos feitos assim, as pessoas continuam ainda com essa forma de se projetar. Mas o que acontece? Esse tipo de luminária vem pra substituir uma calha, né? Então você tem aqui uma redução de material, você tem uma dimensão reduzida. Então você precisa de muito menos material pra fazer isso, que é muito mais ecológico. Gera, tem um custo muito mais baixo, um frete muito mais barato. E fica muito mais bonito, porque você consegue ir fazendo sistemas, fazendo linhas, integrando aquilo. Então isso é muito interessante, tem muita aplicação. Voltando aqui ao nosso cálculo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo só pra eu poder calcular mais ou menos o fluxo de uma e de outra, pra gente poder comparar e eu já venho. Então voltando aqui. Essa primeira luminária, que é a luminária comum, que a gente tá acostumado, eu vou pôr os dados aqui na tela pra ficar mais fácil. Ela consumiu 37 watts. E vamos só dar uma olhadinha aqui na caixinha. Eles informam 40 watts, como dá pra ler aí. E ela, o real dela são 37 watts. Até aí não tá errado, tá? Isso é normal. Ela nos proporcionou, pelo que eu tô calculando aqui no luxímetro, 1920 lumens. E aí você faz lumens por watts e a gente chega a 51,89. Vamos pra aqui, 51 lumens por watt. Então, maravilha. Ela me dá um pacote luminoso X, que eu medi aqui, e gasta 37 watts. Veja bem. Essa peça aqui, ela gasta 34 watts. Ela gasta menos do que essa aqui, gasta 37, essa aqui gastou 34. Com essa daqui eu consigo um pacote de 3.600 lumens por watt. Essa daqui deu 1.900. E essa daqui dá 105 lumens por watt, enquanto essa aqui dá 50 lumens por watt. Ou seja, é um pra dois. Eu preciso de duas peças dessa pra eu ter o fluxo de uma daquela. A gente tem essa mania de especificar LED por potência. LED não é por watts, é por lumens. Porque tem uma variação gigantesca. Eu tô mostrando aqui que um equipamento dá o dobro do outro. E ele ainda gasta mais. Então, a gente não pode falar, eu quero um LED de 40 watts. Isso é pra incandescente, que é um sistema linear, ou pra qualquer outro sistema de iluminação. Quando a gente fala LED, isso aí todo mundo já sabe, já tá no serinho do imétrico. A gente tem que ver eficiência em lúmen por watt. A gente tem que observar isso. Outro ponto que a gente tem que observar. Que lâmpada existe em metro, luminária não. Então, ele me diz aqui que dá 3.200 lumens. Certo? Não sei se dá pra gente ver aí. 3.000. Acho que é 3.200 lumens. Pela minha continha que eu fiz aqui, essa luminária chega a 1.920 lumens. Então, a gente também não pode ir pelos dados que são publicados. A gente tem que pegar uma empresa que seja, por exemplo, uma empresa. Eu não tô aqui pra fazer propaganda da ICP. A gente tá aqui pra fazer um review de luminária. Mas a gente tem que pegar ou importadoras reconhecidas, ou fabricantes reconhecidos, empresas que estão há 10, 20 anos, pelo menos, no mercado. Que a gente pode se sentir seguro em especificar. Porque depois a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente tá indicando, projetando e tal. Primeiro, especificar. Isso aqui não é decorativo. Isso aqui não é perfil de LED. A gente vai mostrar aí que dá pra fazer supermercado, dá pra fazer escritório. Sem problema nenhum de fluxo. Não é o tamanho da peça que influencia no fluxo. E eu mostro aqui. É um conceito novo de peça que é linear. E você pode fazer muitos projetos. O que é legal dessa embutidinha? Você tira a tampinha dela, que nem eu tirei aqui. Aqui tá com tampinha. Que é só puxar. E aqui você tira. E vai encostando uma na outra e vai fazendo esse sistema linear. Super facilzinho de encaixar. Dá pra pôr em forro modular. Preço. Aí você fala, não, Beto, mas isso aqui é uma peça plástica. Isso aqui, existe uma reserva muito grande com o plástico. E eu posso te dizer, por a mais ou menos, por que o plástico é muito melhor do que um alumínio ou uma chapa de aço. Vamos para o primeiro aço. Pintura descasca e ele enferruja. O plástico não. O plástico não é pintura. O plástico é macio e se riscar que ele vai continuar branco. Ele é mais resistente nesse sentido de pintura. Porque não é uma pintura que foi aplicada. Ele é realmente branco. Em relação à carga térmica, né? Que você fala, ah, o LED é sensível ao calor e ele precisa dissipar. Corretíssimo. Aqui nós temos um alumínio. Aqui dentro, não sei se vai dar pra ver o que. Tá muito pertinho pra dar o foco. Mas você tem aqui um sistema com uma barra. Então, assim, primeiro que não é fita de LED. É uma barra de LED. E depois que ela está numa chapa metálica pra fazer essa dissipação de calor. E eu acredito que o plástico é muito mais leve. Ele é muito mais barato. Ele é uma tendência pra tudo. E eu acho que o acabamento fica bem melhor do que uma pintura que às vezes não tem algum pontinho, alguma manchinha. O plástico, ele dá um acabamento melhor do que o alumínio. E eu acredito que tem muitas vantagens. E você tem N aplicações que demandam resistência. Por exemplo, como um para-choque de carro. Muitas coisas que hoje em dia são feitas de plástico e não vejo problema nenhum. Agora, contar um pouquinho da linha Atrativ. Então, a gente tem aplicação pra uso comercial. A gente pode usar em loja. Deixa eu só voltar aqui pra apresentação. Pra gente poder ver. Veja bem. Supermercados. Aí, a gente tem esse outro modelo que é o de sobreporio. Um modelo pra escritório. Fazer sistemas de linhas contínuas. O modelo de sobreporio, ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente tem... Ele tá aqui dentro, na verdade. Você coloca essa fixação que tá aqui. Dá pra ver, ó. E ele encaixa. Como eu expliquei, essa barrinha mais ou menos de 1,20m, ela é de 36 watts. Aí você fala, não, Beto, mas eu tenho uma aplicação que é muito grande. É um pé de leite duplo. Eu preciso de mais luz. Isso daí é pouca luz. Como que eu faço pra ter mais? A gente tem uma peça de 72 watts. Que eu fiz, tá aqui. Olha que interessante. É uma conexão que é feita e você consegue trabalhar com ela dupla. Então, você já tem a... A 72 watts, a 7200 lumens. Você faz pra direito de 5 metros. Aí depende da aplicação. Você precisa de um nível de luminância. Um supermercado, você vai precisar de mais luz do que simplesmente um estoque. Ou uma área de produção. Então, aí vai definir a quantidade de peças e o espaçamento entre as peças. Mas existe essa peça que já tem essa configuração dupla, que tem um nível lá em cima. Mas eu queria deixar uma dica. Eu acho que a peça simples, uma só, você coloca um perfilado bem fininho. E vai... Vamos supor que você precisa de um nível alto, porque você tá trabalhando com o pé direito alto. Você pode colar uma peça com a outra, fazer uma linha contínua. Eu acho que fica mais bonito. Mas, às vezes, a gente só faz a adequação de projeto. Vem um orçamento especificado, uma potência. Então, a gente tem a luminária pra atender essa especificação. Porque, geralmente, as pessoas ainda estão pensando em vapor metálico. Ou pra iluminação de galpão e coisas assim. Essas luminárias industriais. Mas o que é equivalente a uma de 250 de vapor metálico? Então, você tem essa lógica de pensar em luminárias de alto fluxo. Mas o que você pode pensar hoje é no desenho. Você, com uma luminária tubular, se você faz uma linha contínua, você consegue uma humanidade muito melhor, muito bacana. Exibilita novas formas de desenho. A gente tem que pensar em desenhar com uma outra lógica. Porque a gente tem ferramentas e equipamentos que permitem isso. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais de aplicação. Olha que bacana essa piscina. Deixa eu ver. Essa piscina é que tá aí. O que a gente tem de legal aqui, ó. Não sei se vai dar reflexo que ela tá ligada. Tá vendo que tem essa tampinha com os parafusos? Uma outra tampinha. Essa tampinha aqui não é pra tirar como aquela aqui que é pra uso interno. Um pouquinho é uma coisa mais cara. Tem as vedações nas pontinhas. Você pode usar, por exemplo, uma área de piscina fechada, que tem muito vapor, vestiário, uma câmara de frigorífica. E aí a gente tem diversas aplicações industriais, academia. E aplicações, por exemplo, como o galpão, que pode ser legal ter uma luminária fechada. Às vezes é uma área que tem muito pó. Estoque. O projetor. O projetor é mais ou menos a mesma linha. Segue a mesma família, é atrativo, né? Só que você tem uma pequena articulação aqui na ponta. Que te permite projetar a luz de forma assimétrica. E você tem muitas aplicações. Então, além de você permitir o uso em alistena, pra fazer fachadas. Olha que bacana, você vir em contínuo, né? Fazer como se fosse uma ribalta, assim, dando um banho de luz nas janelas. E aproveitando, se apropriando desses detalhes da arquitetura pra aplicar os projetores, né? Tem um projetor linear. O projetor tem um custo fantástico. O projetor tem qualidade, que é a DCP, que a gente conhece. Que trabalha com LED de excelência. E você consegue outras aplicações também. Por exemplo, numa vitrine, alguma coisa. Você precisa projetar a luz pra um lado, sabe? Lógico, você tem que dar um banho de luz nas paredes e tal. Você pode trabalhar tranquilamente com essa peça. Vamos ver um pouquinho de aplicação. Olha, a gente tem fachada. Só que a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu não sei se dá pra ver aí nessa foto menor, que tem um banho de luz numa empena. Isso não vai fazer banho de luz em empena. Isso aqui é pra 3 metros e chorando na rampa pra subir. Porque é uma luminária que tem um difusor aqui, é uma coisa mais... Ela não tem ótica, ela não tem um facho fechado pra você conseguir altura. O que não significa que não é de boa qualidade. É só entender a aplicação da peça, né? Em contrapartida, essa peça tem de vantagem de uma peça, por exemplo, que tem um corpo óptico que você consegue um pouco mais... consegue muito mais altura. Essa luz, ela é soft. Ela é difusa. Você vê que tem um difusor aqui. Isso é pra ver aqui. Então, você matiza muito melhor as imperfeições de uma parede. Porque aquela lá, ela vai dar um banho mesmo e qualquer marquinha vai aparecer. Essa luz, ela é bem mais suave. E aplicações, assim, uma fachada até 3 metros de altura, você consegue fazer sem problema nenhum com essa peça. Basicamente é isso da linha Atrativ. Lembrando que o site da Eonato tem os produtos da SCP. É só entrar. Lá você consegue ver preço, disponibilidade. Nós estamos à disposição. Às vezes tem projeto, tem solicitação de orçamento. Manda pra gente. A gente faz a contagem, faz a adequação. E eu acho que, assim, a linha Atrativ é uma linha muito legal pra gente trabalhar. É uma linha que tem preço, tem qualidade. E a gente só precisa pensar dessa forma nova. Pensar luminárias novas, né? Sair um pouco daquela calha de 20x20 que dá pra fazer coisa muito legal. Então, agradeço muito você ter visto o vídeo até aqui. Deixa um joinha pra me ajudar. Se inscreve no canal. Ficou alguma dúvida, deixa um comentário que vai ser um prazer de responder. Se quiser ir no site da ECP pra ver mais detalhes e outras luminárias também é www.ecp.com.br E o site da Eonato você já sabe é www.elunato.com.br Muito obrigado e tchau, tchau.